Fala galerinha, tudo bom com vocês? Tô passando aqui, deixando esse belo vídeo Espero que todos vocês gostem E lembrando, quem não for inscrito Se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho das notificações Assim você não perde nenhum novo conteúdo, beleza? Deixa seu like, se puder compartilha com os amigos Que vai ajudar bastante Valeu galera, fica com o vídeo Alô meu amigo Poivinha, essa aqui é Patuvis Aquele negócio lá que tu me falasse Toma cuidado Eu tinha que ver Me trazendo mais de cheio Me dá pra gravar em você Pode ter um estilo novo, negra 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 Se tirando e tá pra ler E quando chego no riacho Eu vou aqui na boca, baixo e arrancando Com a minha som Já sendo um belo short de nos giros Não faz um estilo novo, negra Não faz um estilo novo, negra Já chegou a lua cheia, já é meia Noite e meia, até logo, até mais lê Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu venha te ver E quando chego no riacho Eu vou na penda, com bobage Arracando, com girassol Me dá pra gravar em você E quando chego no riacho Eu vou na penda, com bobagem, negra Já chegou a lua cheia, já é meia Noite e meia, até logo, até mais lê Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu venha te ver Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu venha te ver Fala pessoal, tô passando aqui E também não poderia deixar a minha homenagem Ao nosso querido Genival Lacerda Que se foi, tá aí fazendo forró no céu E eu tô junto aqui com essa rapaziada Meu irmãozinho Delmari Meu irmãozinho também aqui, Ad Black A gente vai fazer essa pequena homenagem Pro senhor Silva Quem dera ter você Quem dera ter você Agora, de novo, de amado Quem dera ter você De novo, de novo, de amado Quem dera ter você Agora, de novo, de amado Gostosa de medo, eu vou na beira do mar Café na rede, seu negativo, que amiga de lá Uma dona, foi prazo desejo, que não me diz Mas quem é que você, de saudade, de medo, que foi tão feliz Quem derá ter você, de novo, de novo, chegando a você Quem derá ter você, agora, de novo, de agora Gostosa de medo, eu vou na beira do mar Café na rede, seu negativo, que amiga de lá Uma dona, foi prazo desejo, que não me diz Mas quem é que você, de saudade, de medo, que foi tão feliz O seu amor Ainda mora nesse velho peito, um sentimento que não foi despeito Ainda joro com saudade, sou do ar Me lembro bem, daquele encontro de hora maquiada Eu ansioso por sua chegada, a princípio era o carão da lua O seu olhar, tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia, era o meu carinho Ainda mora nesse velho peito, um sentimento que não foi despeito Ainda mora nesse velho peito, um sentimento que não foi despeito Ainda mora nesse velho peito, um sentimento que não foi despeito Ainda mora nesse velho peito, um sentimento que não foi despeito Eu sei como esquecer a vida e a vida em você O seu amor Ainda mora nesse velho peito, um sentimento que não foi despeito Ainda joro com saudade, sou do ar Me lembro bem, daquele encontro de hora maquiada Eu ansioso por sua chegada, a princípio era o carão da lua O seu olhar, tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia, era o meu beijo carinhoso O que era bom Passa de uma nostalgia Sai de rosto a minha alegria Aonde anda aquele amor gostoso E não vem me ver mais Nem olhar pra trás, pra ver que deixou Sem a menor razão E o meu coração De um amor Olha, não se despeça E nem despeça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida e a vida em você Isso é como esquecer a vida e a vida em você E nem despeça Isso é como esquecer Porro pesado, porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, porro pesado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Porro pesado, lá no sábado, se a senha ninguém quer ficar parado. Eu pensei que o forró é daí, o forró é daí, o forró é daí O forró é o paraíso da aleluia, os filhos do dia é a missão, o que é só morada Só dou uma alegria, nada, no mundo eu vivo bom, até de marocada A gente tem que dar rapaziada, ainda dizem que o forró é daí A gente tem que dar rapaziada, ainda dizem que o forró é daí A gente tem que dar rapaziada, ainda dizem que o forró é daí Música